Eu quero saber como é que tem sido esse, agora que vai completar um ano, sem a sua filha. Olha, você falar de um ano assim, pra mim parece que não passou nem um dia sequer assim. Porque eu sinto hoje, é a mesma coisa que eu sinto no dia que aconteceu tudo. É difícil acreditar que se passaram, que se passou todo esse tempo aí, depois da morte da Belly, porque pra mim parece não ter passado nada. Eu ainda vivo esse luto, eu ainda acordo todos os dias, eu penso nela, eu durmo pensando nela. Eu convivo com essa dor, com essa tristeza, com esse vazio. Então, pra mim é muito difícil, hoje eu vivo o luto. E tudo que eu senti, desde o primeiro dia que aconteceu isso, é o que eu venho sentindo todos esses dias aí. Se você for pra puxar assim, uma imagem que mais te marcou ao longo desse período, qual seria? Foi o dia que eu encontrei ela morta. Realmente, eu acho que nem uma mãe merece ver seu filho assim, daquela maneira, né? Estirada do chão, envolta numa poça de sangue. O que me marcou muito foi isso, foi o fato de tê-la visto, né? E o fato como as coisas se desenrolaram, né? O tratar da família em relação a esse crime todo, né? Não assumir, não... Encontra tudo e todos, né? A gente sabe que foi ela que matou, que ela teve a intenção e que a história toda que eles inventaram, eles sustentam até hoje, né? Então, é triste isso pra mim. Além dela, você tem um filho que é o caçula, né? Que é o irmão caçula. Como é que tem sido pra você, além de lidar com o seu luto, com ele? Como é que tem sido pra ele? Muito difícil. Muito difícil. Porque o que eu vivo, ele sente. E o que ele sente, eu... Me destrói, assim, todos os dias um pouco. Porque ele tinha muita afinidade com a irmã dele, né? Eles cresceram juntos, eles dormiam no mesmo quarto juntos. Então, assim, é muito difícil de uma hora pra outra você aquietar as lembranças, né? Você dar uma calento pro seu coração, né? Vira e mexe, eu escuto ele chorando, às vezes, à noite, sozinho no quarto. Então, isso me dói demais. Porque a gente fica se perguntando o tempo todo, né? Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Isso é uma coisa que a gente não... Até hoje a gente não soube. Bom, agora que ela foi apreendida, o processo da parte dela já tá quase findando. Como é que vai... Quais são os próximos passos com relação aos pais dela? Bom, olha, eu acho que a justiça foi bem clara que até o momento foi feito de uma maneira parcial. Porque todos os envolvidos aí não foram responsabilizados, né? A gente sabe que não foi só ela. Teve mais gente, inclusive os pais também. E o próprio garoto que levou a arma naquele dia. Então, eu espero que isso corra rápido. Que a justiça seja celere, né? Assim como foi no caso dela. Quem sou eu pra questionar a lei, né? Mas eu espero que ela fique lá um tempo máximo, uns três anos. Porque eu tenho consciência de que ela não tem noção do que ela fez. Não só com a vida da Isabel, mas com a vida da família toda. Você sente que a justiça foi feita? Eu digo nesse sentido porque vira e mexe a gente vê que existe denúncia de regalias. Você tem acompanhado isso? Eu quero saber como é que você lidar com isso. Olha, eu tento não ficar muito em cima disso. Porque eu sei que isso existe mesmo. O sistema penitenciário do Brasil não tem. São pessoas que têm recursos, né? Então, vão usar de todas as maneiras pra poder ela ter algum benefício ali dentro. Mas eu, sinceramente, eu procuro nem me envolver. Porque o que aconteceu foi tão devastador na minha vida que isso não vai fazer a menor diferença pra mim. Sua ausência, o fato da minha filha não estar ali no dia a dia com a gente, é o que me consome o meu tempo, realmente. Se você pudesse fazer um pedido nesse um ano, qual seria? Mentira. Eu queria que o meu filho estivesse aqui. Eu queria ver ela crescer. Eu queria poder... Poder estar do lado dela nas decisões mais importantes, na faculdade, quando ela... No primeiro namoro. Eu queria poder acompanhar isso tudo. Era o que eu mais queria na minha vida. E, de uma maneira ou outra, eu, graças a Deus, tenho o Pedro. Mas, assim, a Belly, ela tem um lugar no meu coração e nunca ninguém vai substituir. Então, ficou vazio. E era algo que eu queria muito na minha vida. Que ela estivesse hoje aqui. Então, o que eu queria mesmo era algo impossível. Eu sei que seria um milagre, talvez. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí